Fala aí, meus amigos, minhas amigas, cervejeiros e cervejeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de mais uma mudança que eu estou fazendo aqui no meu setup de equipamentos. Quem me acompanha desde o início sabe que o primeiro equipamento que eu usei foi uma single vessel que eu construí aqui em casa, aos trancos e barrancos. Fiz uma panela de alumínio com uma outra denta, fiz um monte de furo. Cara, foi um inferno para eu conseguir acertar uma peneira que fosse decente, que não passasse o malte para baixo, nem entupisse. Cara, foi um terreno, foram diversas experiências. Eu confesso que eu adorava a experiência de fabricar o equipamento. Talvez naquela época eu gostasse mais de fabricar o equipamento, tentar fabricar o equipamento, do que fazer a cerveja em si. E aquela ali foi a origem do canal. Eu mostrando para os meus amigos o equipamento que eu estava construindo. Eu usava o Ardbeard. E quando eu acertei a mão, aquilo me fez um bem danado. Aquilo para mim foi uma puta diversão, foi muito bom, foi uma realização pessoal. Sabia que você pode construir. Eu gosto de fazer as coisas eu mesmo, de fazer as coisas com as minhas próprias mãos. Foi uma experiência bem bacana. Só que assim, não era um equipamento profissional. É um equipamento que, poxa, não estava me atendendo muito bem. Toda hora era um perrengue, toda hora tinha uma coisinha ou outra para fazer. Era grande, muito desajeitado. Cara, eu fiz um brew stand que era pesadão, mas era prático porque eu desmontava ele. Guardava tudo lá em cima. Mas, puta, era um trampo do cara aí. Eu estava de saco cheio já para fazer aquilo. Eu vendi aquilo. Comprei a panelinha espetacular do meu amigo Rafael Aquino. Que por muito tempo eu paquerei, cantei. Ele para ele fazer uma para mim, mas ele não queria fazer. Então, ele tinha feito só aquela lá. É filha única. E, em um momento qualquer da vida, ele resolveu dar uma parada na cerveja. Quando ele ficou grávida, eles tiveram filha e aí ele quis se dedicar mais à família. Foi se desfazer do equipamento. Eu comprei dele e fui muito feliz por muito tempo. Só que o equipamento tinha uma limitação de grão. Uma panela para fazer pouco volume, pouca capacidade de grão. Se eu não me engano, ela trabalha bem até 6,5,7 kg de malte. Então, assim, para fazer cerveja na Regravid, fazer maior volume. Ou você faz duas braçagens e ferve, não sei o que. Ou você se ferra. Não tem mágica para fazer aquilo lá. E eu estava consumindo muito, fazendo muita cerveja. Resolvi mudar a minha... Comprar uma outra panela melhor, maior. Uma panela com maior capacidade. E na época que eu decidi essa mudança, eu pesquisei bastante vários fabricantes do Brasil. Só que eu estava muito tentado a usar aquele sistema de filtragem ascendente, né? Que faz esse movimento aqui. Vem para o cesto, entra por baixo, sai por cima e tal. Abriu o Master, a Braummeister era a referência daquilo. Mas assim, a Braummeister dá para comprar um carro. É algo absolutamente ridículo o que pedem naquela panela. Ridículo. Meu, desculpa, você comprou, você gosta de gastar dinheiro mesmo. Você pode gastar dinheiro, então você gasta. Porque assim, para mim, é um gasto, não é um investimento. Nada justifica você pagar 50, 60 mil numa panela para fazer 40 litros de cerveja. Não faz sentido. E na época era esse o preço, 32 mil, 35, se eu não me engano. E aí eu encontrei um fabricante lá no sul do país. Acho que é Santa Catarina. Acho que é Santa Catarina. Que é essa que eu uso até hoje. Que eu estava usando até agora. Muito bacana, gostei. Fui lá na fábrica, gostei do que eu vi. A construção bem legal. O pessoal serve, um equipamento bom, muito bom. Pô, paguei uma bala na panela. Mas assim, eu comprei a panela para fazer até 40 litros. Ela faz até 40 litros, é um pouquinho mais. Um pouquinho de perrengue, ela faz até um pouquinho mais. E um cesto para fazer levas menores. Porque o cesto para fazer 40 litros é um cesto grande. E para você fazer 20 litros com ele não dá. Você tem que comprar um outro tubo de malte menor para fazer 20 litros. Então eu comprei ela. Gostei muito. É uma panela bastante confiável. Tem um desempenho muito bom. Mas é um sistema que tem umas, digamos assim, uma conta do outro lado. Como tudo na vida, né, cara? Bom, do um lado, perde do outro. Esse sistema de frutas ascendente, ele perde muita eficiência. Não é um sistema que você consiga muita eficiência, né? É 65, 70, olha lá. 70, olha lá. Dependendo da quantidade de grãos, você não consegue isso. Dependendo da quantidade de grãos que você usar, você consegue 70% de eficiência. Talvez um pouquinho mais. E no caso dessa versão que eu tenho, me incomoda muito o fato do painel ser lá embaixo. Eu tenho que sentar para operar, para programar a receita. Eu tenho que pôr, é um saco. Eu gosto do equipamento. Eu gosto mesmo. É muito bom. Mas eu comprei o fermentador aí da Ezebriu. Vocês viram no meu parceiro aqui do canal. Está aqui o site. Aliás, tem um cupom de desconto também aí. Esse cupom de desconto, você tem 5% de desconto em qualquer compra da loja. Desde equipamentos até insumo. Fermentador, panela, acessório, até os insumos lá, você pode conseguir 5% de desconto usando o cupom Ezeacis que está aí embaixo. Eu comprei o fermentador. Na ocasião, eu não quis comprar um fermentador pequeno. Eu até queria comprar dois pequenos, mas aí a grana não dá, né? Então, conversando com os meninos lá, eles me fizeram uma condição muito boa. E eu peguei o F-70, que fermenta até 60 litros de cerveja. É um fermentador bem bacana. Nas próximas semanas, eu devo colocar um vídeo falando somente sobre ele, as configurações que ele tem, como você programa, como você conduz a fermentação nele. Assim, fiz um agora, minha primeira fermentação nele. Adorei. Puta, é uma praticidade do caramba. Vocês vão ver mais pra frente aí que eu vou colocar. Talvez semana que vem a gente já coloque esse vídeo no canal. Mas eu estava desconfortável, porque... Eu falei isso pro Leandro e pro Ronier, lá da Exibriu. Pô, eu estou fazendo a cerveja. Os caras são meus apoiadores do canal. E, pô, 80% do tempo fica aparecendo a panela. Que eu não tenho nada a ver com parceria. E os meus amigos, que são meus parceiros, aparecem só no final do vídeo. Quando eu vou tomar cerveja, lá vão servir lá no copo. Estava me deixando incomodado, né? Poxa, a gente precisava rever isso aí. Juntando a fome com a vontade de comer. E eu agora, com um fermentador maior, uma panela pequena, pelo tamanho daquele fermentador. E eu propus a eles, se eles me fizessem uma boa condição, eu pegaria uma K58 deles. Que é uma panela também de circulação descendente, de gravidade, igual a que eu tinha anteriormente. Só que essa aqui, profissional. Uma panela pensadinha, feita em fábrica. Toda com fundo falso decente. Naquelas redinhas malditas que eu usava. Cara, ele falou assim, pô, mas você se desfaz da sua? Eu falei, tranquilo. Se o seu sapato couber no meu pé, eu topo. Eles fizeram uma proposta muito melhor do que eu esperava. Eles falaram assim, então vamos fazer o seguinte. Como o seu fermentador é um FI 70, ele pega até 60 litros. Pode até pegar um pouquinho mais. O cara não gosta de falar, mas vai até um pouquinho mais. Por que você não fica com a K100? Que é uma panela, que na verdade funciona como uma double vessel. Porque você coloca a panela em cima, a de mostura fica em cima, a de fervura fica embaixo. E ela faz até 100 litros. É de 40 a 100 litros. Porém, com um espargear que ele vende como um acessório, dá para você fazer de 30 até 100 litros. Eu não sou de fazer levas muito grandes. Porque, cara, eu tomo cerveja, eu, minha mulher, de vez em quando aqui e tal. Não estou fazendo tanta festa mais em casa. Porque eu tenho viajado muito de motoca. Aliás, eu tenho um outro canal aí no YouTube, lançamos agora há pouco. Casal em Duas Motos, sigam aí. Também quem gostar do tema do motociclismo, mototurismo, Harley Davidson, motos em geral. Eu e minha mulher, Casal em Duas Motos. Também lá no Instagram, esse mesmo arroba aqui. Cara, é bem legal, o universo é bem bacana. Para quem curte, fique à vontade de nos seguir lá. Eu vou evitar de colocar nesse canal aqui, porque esse canal é de servir. Mas, voltando ao tema, 30 litros, para mim, seria o volume mais comum de eu fazer. Então, eu falei, cara, pensei bem. Os caras fazem um plano foda de pagamento. Até 21 prestações, se eu não me engano. Dependendo da proposta que vocês fizessem. Se você já tiver um outro equipamento deles, eles aceitam na troca, pegando um novo. Então, assim, eu fiquei muito positivamente influenciado pelas conversas que eu tenho com o Leandro e com o Ronier. Achei os caras muito bacanas, sabedores do que falam, sérios com o que estão fazendo. Fechei lá o equipamento com eles. Os caras me entregaram em 20 dias o equipamento que está aqui em casa. Tem uma facilidade enorme, que é esse controladorzinho aqui. Que ele sai. Então, você pode pegar ele, colocar aqui na mesa do Steam Televisão, programar ele por aqui. Eu vou falar sobre isso aí nos próximos vídeos do canal. Ou, você pode acessar um serviço. Por enquanto ainda é um serviço. Que você faz a programação pela web. Manda lá para ele. E ele atualiza o controlador pela web. Cara, eu estou adorando a experiência. Não usei ainda a panela. Eu vou usar nesse final de semana, se tudo correr bem. É fácil de programar no site. Aqui eu estou apanhando ainda, porque é uma maneira diferente de trabalhar das que eu já fiz. Um botão só. Então, o cara fica apanhando essa porra desse botão aqui. Mas, o Oni e o Leandro já estão trabalhando numa interface gráfica, num aplicativo. Para você fazer isso, tudo via web. Vai ficar do caralho. Esse controlador, ele conversa com o filtro de água, que é o F3 Max, que eles têm. Muito legal também. Eles me mandaram, gentilmente me mandaram um F3 Max. Gentilmente eles falaram que não vão acertar. Eu até agora não falei de preço com eles. Mas já está aqui em casa. Eles vão ter que vir buscar. A gente vai combinar o preço daqui a pouquinho. Você programa tanto o controlador quanto o filtro, de forma que eles se conversam. Quando você libera a água lá, esse bichinho aqui fica atento. A hora que o sensor detectar que passou da altura da resistência, o controlador aqui começa a aquecer a água de mostura. O que faz com que o seu tempo de braçagem vá diminuir no final. Porque enquanto você está enchendo a panela, automaticamente o controlador começa a esquentar a água para a temperatura de mexer. Eu achei fantástico essa funcionalidade. O controlador hoje, então, você consegue controlar ele, programar ele pela internet. O filtro ainda não. Mas eles se conversam quando eles estão na mesma rede. Na hora que você liga o controlador e o filtro, dependendo do nível da água, ele já dispara o controlador, a resistência. Então, assim, eu estou com um setup completo agora. Da filtragem à fermentação com a Ezebril. Que é definitivamente a minha patrocinadora ou colaboradora oficial aqui do nosso canal. Eu gostaria muito de agradecer a confiança do Leandro, do Ronier, no meu trabalho. Espero que eu corresponda aí com eles, mostrando as vantagens do equipamento. Que, de fato, vocês vão ver, eu fiz um unboxing. É um equipamento bastante completo. E, pelo que eu vi, ele tem a capacidade de ter uma eficiência muito alta. Muito alta mesmo. É bastante interessante. Eu usava um sistema como esse, só que muito amador. Esse aqui cuida de detalhes, que para mim eram detalhes, que hoje eu olho, eu vejo, depois do conhecimento, que eu adquiri nessa caminhada de aprendizado com a cerveja. Que não é detalhe. Eles cuidam para que a água que desce, que o comboço que desce lá da panela de filtragem ali em cima, onde estão os grãos, a panela de mostura, que desce para a panela aqui embaixo, que eles chamam de fervura, mas é onde esquenta e retorna lá para cima. Então, o cano que desce lá embaixo para evitar o hot side aeration, aquela oxidação a quente. O SPARG ARM, ele tem um dispositivo que evita o transbordamento e a panela lá embaixo de aquecimento, ela tem um dispositivo que evita a queima da resistência. Se por algum motivo os grãos lá em cima estiverem entupidos a cama e encher demais a panela lá de cima, a ponto de deixar a serpentina aqui embaixo sem mosto, o sensor desliga automaticamente a resistência. Então, você não queima a resistência. E, por outro lado, lá em cima, se a cama está entupida, a bomba está funcionando, jogando, jogando, jogando o mosto, a partir de um determinado nível, para evitar o transbordamento, o sensor desliga a bomba. Então, assim, é um equipamento muito inteligente, muito bem pensado. Eu tinha um problema danado com as minhas panelas, porque, apesar de ser um sistema automatizado, eu tinha que ficar o tempo inteiro olhando para ver se a vazão da bomba estava compatível com a vazão da cama de grãos. E, volta e meia, tinha um probleminha ali, uma hora a cama entupia, uma hora a cama estava muito limpa, a bomba estava muito devagar. Então, assim, você tinha que ficar administrando, apesar de ser um equipamento que deveria ser automático. Esse equipamento aqui, ele consegue resolver esse problema. Ele não deixa transbordar, ele não deixa queimar a resistência. Eu estou com bastante expectativas positivas, pelo que eu estou vendo do equipamento, e pelo que eu pesquisei, na época, quando eu fui comprar, eu até olhei esse tipo de equipamento aqui da Ezebril. Mas eu não queria, de novo, ficar com equipamento de filtragem por gravidade. Eu queria testar esse de gravidade ascendente, de filtragem ascendente, de circulação ascendente. Eu tinha uma vontade de experimentar esse equipamento. Minha vontade foi satisfeita, vi como funciona, gostei. Mas, no atual momento que eu estou na minha produção caseira e nos meus conhecimentos, eu entendo que esse equipamento aqui vai ser mais adequado para mim. E a Ezebril entendeu aí também o meu ponto de vista. A gente se conversou, fizemos o negócio, E agora estou, oficialmente, apresentando a vocês o nosso novo colaborador aqui do canal. De novo, seja bem-vindo a Ezebril. E a vocês que quiserem adquirir qualquer equipamento lá, usem o cupom Ezeassys, que vocês terão um desconto de 5% lá no site. Próximo vídeo eu vou fazer um unboxing dela, e depois também um vídeo sobre a configuração dela, da panela, e um vídeo com configuração do fermentador FE70AE, com alta refrigerada. Beleza? Muito obrigado a quem nos seguiu até aqui, quem nos aguentou até aqui, e... Hora fazer cerveja! Abração!